Música Senhor amado Com um braço nas mãos No oleiro É minha vida E faz-me a de todo Eu quero ser Eu quero ser O braço Faz-me a de todo Eu quero ser Senhor amado É seu leiro E eu Esse braço É minha vida E faz-me a de todo Eu quero ser Eu quero ser O braço Amém 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 oriar por vocês igual se faz contigo e eu orei por vocês e não deixei que isso acontecesse presta atenção na advertência de Cristo chamando a atenção de Pedro e dos discípulos se o diabo iria se andar com ele e com os outros mas Pedro para sua fé ser fortalecida a hora que você sentir ela fortaleceu você confirma os seus irmãos na fé olha o pedido que Jesus faz em cima de uma advertência só que aí vem o seguinte maturidade cristã talvez o maior problema que um cristão enfrenta na vida religiosa é isso a questão da maturidade cristã Pedro achou que estava maduro Pedro achou que estava pronto ele já bateu logo a mão no peito quem tem isso senhor? de forma nenhuma aqui é perreira não tem a menor chance do diabo fazer isso pro nosso rapaz presta atenção antes do cara cantar essa noite até duas horinhas você Pedro terá me negado três vezes meus amados esse assunto é tão grave tão sério toda verdade tira a pessoa da sonda de conforto o que é a sonda de conforto? a gente está confortável está todo concentrado tranquilo gostoso mas a hora que fala alguma coisa que sai daquela rotina normal causa um desconforto carapuça causa um desconforto coração apertado causa um desconforto a gente pensar que sabia das coisas e dava fazer as coisas erradas por causa do desconforto e aí vem precisamos de mais do Espírito Santo para ele nos ajustar na cultura para que a gente não se desajuste tanto da nossa sonda de conforto e não causar o que causou o tempo olha o tempo não dava com Jesus o tempo todo ver Jesus fosse milagres cada um era que voando ele não imaginava jamais se ele ele faria porque ele faria logo algumas horas para ele por causa da falta de maturidade do instante mas o Espírito já fez uma pergunta ele sabia já tem um passo lá na frente profeta olha você carrega ficha e entender você confirma os outros na frente meus amados muitas pessoas infelizmente só aprende depois que machuca mas nós não precisamos passar por isso Deus nos deu inteligência suficiente para não precisarmos machucarmos para aprender a fazer as coisas corretas no ano de 2003 por volta de novembro oficialmente foi autorizado no Brasil a produção e distribuição de alimentos transgênicos alguém já ouviu falar nessa palavra transgênicos muita gente já sabe isso temos alguns alimentos mas os principais que afetam de uma forma mais dedicada o nosso dia a dia a nossa rotina é o trigo milho e soja e o peixe também salmão que já está vindo para o Brasil se importar para cá ou até criado aqui já também está sendo transgênico eles misturaram em guia rei que é inclusive o peixe de couro com um sabão tinha um frango tipo um frango de granja com 30 dias ele já estava com quase um metro de comprimento antes de 2003 com 5 anos mais ou menos em nova pega de 90 infelizmente o produto já estava na sua tira roubando tranquilamente sem produzido nas roças só que ninguém estava sabendo de nada teve um regulista era muitos lembram desses regulistas que teve na mídia com relação aos transgênicos e aqui nós vamos agora saber o que é o problema dos transgênicos eles pegam por exemplo o milho vou citar por exemplo que é o DNA do milho em laboratório as pragas que sustumam nas roças de milho isso acontece também lá com soja com trigo a mesma coisa eles pegam o DNA pelas pragas e ela também junta o que é de melhor dos dois numa planta só e dá o nome dela de milho transgênico soja transgênico trigo transgênico qual fez o DNA quem selou o DNA o homem é incapaz de selar o DNA a partir do momento que quebrou o DNA ficou uma janela aberta muito desconhecida apareceu dentro das forças de transgênicos cinco produtos cinco pragas resistentes ao randar quantos conhecem o randar o glifosato é o veneno para matar a praga uma dessas tragas que vocês conhecem é o picão eu te perdi pra ele aquela é uma das que resistiu ao randar o que que aconteceu com isso como essa cinco pragas resistiu eles foram obrigados a continuar matando os venenos nas roças ou de avião que as roças são vivistas ou de avião o ditador e aí todo o ano aumenta a dosagem que andava a ser ligada porque a planta é resistente e cada um que passa vai ser mais resistente por isso tem que aumentar o veneno olha o que que acontece aquele veneno ele desce para o DNA rebrado a planta e incorpora o seu próprio periado ali na planta aquele milho que está ali vai lá no mercado depois e você vai comprar não vou comprar ali na agropecuária ali ali na na loja vou comprar um milho tipo de descendente vou plantar lá na minha casa para não bater protóxido nenhum quando você plantar lá no seu loja na sua casa você não se preocupar ele já nasce o cascavel inteiro porque tem o DNA já tem o dele preste atenção no que eu estou falando eu vou contar para vocês agora uma experiência que eu passei que eu eu passei dois anos e meio para resolver o problema dois anos começou o morticário no meu corpo na minha pele todo dia depois das 17 horas das 18 horas na hora que eu sentava ficava para mim tirava o sapato ia com o Jorge e aí começava a subir eu vou cedo os pés para a cabeça até no portão e foi aumentando foi aumentando foi aumentando a minha pele por fim quando começaram essas crises ficava parecendo cor de saco igual a cor de saco eu já estava me sentindo um homem exono que era só os pôneis começava assim que é a hora que eu descansava eu saia de circulação à vontade começa todo dia e aí foi dando aquela crise de coceira que eu lembra todo dia eu levantava de madrugada apavorado como é que eu faço dividir várias coisas que estão com isso corri dos especialistas fui mais de 20 médicos fiz mais de 250 examos eu tenho um cara de a mais de 5 examos de casa e quem quiser ver pode ir lá e eu vou mostrar terei prazer de mostrar nem um legista nem um monologista especialista nenhum que eu fui derrubatologista monologista dentista nenhum conseguido eles viam as taxas de examinia fibrinogênico altíssimo dezenas de vezes acima do limite proteína c-reativa altíssimo dezenas de vezes acima do limite ferritina altíssima dezenas de vezes acima do limite eles estavam vendo claramente que o sangue estava circulando eu estava com inflamação terrível e eles não conseguiam apontar para nada para doença nenhuma não conseguiam diagnosticar e ficavam me mandando corticoide permitam nada por que os comprimidos já não faziam tantos efeitos tinham que aplicar a injeção de profano é a dose que era a larga de corticoide eu tomava uma dose daquela no começo das crises durava seis vezes para voltar a crise aí ela estava voltada eu ia tomar outra dose de injeção daquela já durava quatro meses depois três no final dos dois anos a planta durava três dias e meio eu acho que vou comentar eu abri um parênteses eu tinha um amigo muito conhecido companheiro de muitos anos nascido e criado na igreja batista nunca bebeu nunca fumou o nome dele era filemon dono da retínica goiana lá na praça da liga muito amigo esse camarada sofreu um acidente de carro e precisou tomar corticoide em casa da coluna e eu tomou um ano e morreu com fibrose pulmonar a fibrose pulmonar é o estágio mais avançado depois do efizema pulmonar ele teria fibrose ele não tem efizema ele tem simplesmente uma crise de fibrose pulmonar direto o pulmão virou isso aqui quando acontece essa crise acabou não bota dentro do hospital eu tomou um ano corticoide corticoide eu tomei dois anos e graças a Deus estou aqui para falar isso para vocês Deus abençoe isso é tão grave um médico um médico conseguiu diagnosticar alguns problemas eu estou pensando até para fora do país um médico conseguiu provar a mim o que estava acontecendo eu tenho alguns vídeos inclusive no meu canal lição 7 Jesus o mestre das missões se vocês procurarem saber essa lição lá no youtube entra lá no youtube digita professor Rafael de Luiz Caetano dentro dessa lição eu fiz essa denúncia que eu estou fazendo e coloquei as fotos na minha pele para vocês verem ela não é só coberta então vai ver lá vocês vão ver a pele como é que ficar vocês vão ficar horrorizados é a imagem que choca mas meus amarrados um médico conseguiu diagnosticar provou para mim o A3D que eu estava enveletado por nadar sem que eu nunca me cheguei com nadar e ele provou para mim depois que eu fiz o cacharrar todinho tudo alimentado tudo que eu socia hoje está no problema saia é produto transgênico que você está consumindo e realmente consumiu muito e aí eu quero saber fazer tudo que é legal leite e soja inclusive esse progênico dá mais uma pra mim para os homens pode comprar o seu dinheiro e vai dar em casa viu pelo ouvido meu amigo fica com uma vida você fica esperto que o negócio é muito sério é muito grave isso é o resultado do DNA quebrado trigo todo derivado de trigo todo faça frutem cerveja hidratada não tem em casa falou que da farinha de trigo não tem chance nada macarrão nada no Brasil só tem um macarrão que eu conheço e eu me tornei um teste é estimulante porque além de tudo foi estimulante eu fui detectar uma mutação genética que a partir do momento que o meu organismo saturou acabou se eu tristar em qualquer coisa eu tinha que ter e da gente o quinto minuto começa a coçar e começa a envermelhar com o nosso corpo da lesão da lesão da caroço parece um maíno parece um furum bem esquisito o meu organismo não pode nem ter mais só um teste no lanche no nitrogênio basta pegar três filhos de macarrão e vou ver o barril barril essa barril essa você pode comprar e consumir esse é meio da Itália é legítimo Itália que existe e lá na Itália não aceitava ainda os frangentos então esse vai na rua e pode comer mas qualquer outra barril não adianta agora o pão branco é o gróis é farinha de trigo é farinha de trigo é muito triste e isso diz é sair da zona de conforto é para não não vocês brinquem com as pessoas mostrem com as pessoas eu sou grande é bom o pão do pão do pão que é isso que é pedra não é bonito é uma pestana enfim deixa ele levar a brincadeira vai embora agora integrar integrar é virar o povo é virar o povo que é está purinho está completo esquece que vai levar banho no Brasil esquece que gosta de milho tudo que é derivado de milho trigo e soja e o peixe de salpão tem outras coisas mas isso aqui não não está chamada de salveveiro mas o milho trigo e soja pula fora e o sal procura usar em casa sal marido liotado e esse salve ao sul está vendendo em mim não é muito seguro não meus amados como eu não sou especialista da área de saúde eu só tenho dois convites para apresentar o primeiro convite que eu tenho para apresentar é a terra e os meus exames estão lá para quem quiser ver eu não preciso de técnico nenhum de ninguém para mim provar eu me senti na pele mais ainda e depois que eu descobri eu ia gastar em matem-nos seis meses para poder contornar a situação e para finalizar eu tive que jogar meio milho de sangue fora para a taxa regular e o sistema de uma loja de um tranco e voltava a produzir sangue limpo de novo o tranco é grave o outro vídeo que eu tenho para apresentar que é um especialista de saúde para já entrar em mais outros detalhes de planilização nociva é o doutor Tiago Rocha natuologista cientista alimentar e especialista em medicina natural eu acho que o vídeo dá para para falar alguma coisa né vocês já ouviram falar na acromeína a acromeína a acromeína é uma substância que deixa aquela que sai do escavamento do carro você sabe se tem um carro dentro dessa dentro dessa nave da igreja que achava que está partida no carro ela é rapidinho mata todo mundo a acromeína ela é produzida em qualquer tipo de óleo que você acesse e enxergar a acromeína se enxergar até que ela atua no fogão para ter subido começa a ser produzida acromeína e quando você arrebenta ele novamente aí vai fazer a dobradinha de acromeína presta atenção um pastel se torna qualquer fritura que você põe fritura mergulhada no interior você põe no fogo um terço do peso daquele alimento se torna acromeína presta atenção um terço do peso do que você consome frito não importa que ele ele seja é frito é batata frita é frito frito é pastel frito não importa se torna acromeína e acromeína é o produto mais cancerífero do planeta Terra se sabiam que 500 mil pessoas meio milhão de pessoas todo ano recebe o diagnóstico de câncer e por incrível que pareça de quando lançou os progênitos pra cá o que você fez isso foi lá em cima hoje a criança já está nascendo com câncer o público da mãe nos hospitais especializados o tratamento do câncer tem água inteira de pediatria uma vontade de criança o câncer é inquietoso esse produto tragédico aquele veneno passa a circular no seu sangue e não se esqueça que aquele produto tem um DNA quebrado o seu sistema como órgão não identifica ele Deus criou um sistema selado quando o tragédico circula no seu organismo o seu organismo não identifica o câncer também é um agente desconhecido quando ele circula no sangue ele não é desconhecido por isso ele faz o estrago que faz meus amados em 1925 até ali não consta registro na área elétrica de infartos de 1925 para cá começaram os registros por coincidência até o período começaram a desenvolver a gordura hidrogenada a gordura hidrogenada quando não existia tragédia já era um perigo ela tem a mesma estrutura da parafíndia sim a gordura hidrogenada hoje é a grácia do óleo de soja sempre é a grácia do óleo de soja agora vocês imaginam que se comer a sorvete vocês estão comendo a gordura hidrogenada e quando as gorduras aquelas porraxas deixeiradas torta para ser pouco no supermercado tudo é gordura hidrogenada é um suicídio consumir esse produtos em casa pega o óleo de soja joga fora e usa o óleo de girassol custa entre quatro a seis reais o litro esse não tem o que vir ele não é transgênico mas óleo de milho óleo de soja é frio e azeite e azeite e azeite então cuidado com esses baratinhos tem muito quantizado agora o azeite e azeite e o estrangeiro de boa qualidade é muito bom saudável regrão de pote de gordura hidrogenada eles precisam eles são baratos por exemplo o pão tem água eu queria mostrar um outro produto refrigerante o refrigerante ele aumenta o pH sanguíneo segundo testes lançados e denúncia sempre pelo doutor Tiago Rocha ele aumenta o pH sanguíneo cem mil vezes ou seja o seu sangue vai pegar ácido cem mil vezes mas o que ele é o câncer só se envolve em ambiente ácido e o sangue ácido vai formar coágulo também para considerar pequeno prejuízo um coágulo no espalho no coração você não está com infarto para na cabeça AVC aneurismo os arcoaneurismo podem parar em qualquer lugar fica tênis o refrigerante para regular seu pH sanguíneo depois do copo de refrigerante você tem que tomar pelo menos trinta e três copos de água para regular seu pH sanguíneo de novo quem faz isso? agora olha o que é grave você está refrigerando então para as crianças você consumir refrigerante não tem alimenta agora eu vou comentar rapidamente sobre alguns elementos saudáveis comprovados cientificamente o suco de uva integral principalmente o tinto se você tomar um copo tempo por dia você fortalece os músculos do coração a qualidade do seu sangue e você se torna praticamente um candidato a evitar infarto suco de uva basta um copo por dia se você tomar dois não vai para agradar frutas e castanhas a castanha e fruta a base possui pelo menos de três a cinco por dia castanhas comparadas sim irmã? para quem tem que pode a água pode mesmo tomar suco e irmã aí precisa de uma certa cautela porque a uva é doce mas eu vou te mostrar outro caminho que vai te ajudar tomar um pouquinho e vai te trazer tanto problema tá mas infelizmente precisa de mais cautela que tem que receber a água vou entrar nisso agora frutas e castanhas não deixe de consumir tem gente passa um dia sem comer fruta é importante agora vou citar alguns remédios naturais comprovados alguns desse ali até citado nesse doutor Diário Costa que eu fiz o teste e fiz exame pegou o resultado exame um deles é a biomassa da banana verde a biomassa da banana verde ela libera o criptofano que é um agnoáceo que ingera estimula a serotonina que é o hormônio da alegria ou seja é o remédio da depressão com o olho da depressão comprovado científicamente pega seis bananas verdes coloca pra essa banana capuz essa maior pode pegar qualquer um mas a capuz que é maior pega manilha ou maçã também dá a mesma coisa banana verde seis bananas põe pra cozinhar a panela de pressão de 15 a 20 minutos desliga tira a casca e toca fora bate no liquidificador e ela vai dar um ponto de requeijão na hora que você bate daí você coloca depois que você coloca na geladeira ela endurece não tem importância pode um pedacinho equivale mais ou menos a uma colher de sopa de manhã e outra noite todo dia não é ruim quando tranquilo quem não tem problema de glissaria alta pode até que não tem um melzinho mas não tem gosto de gás de maçã e cura a depressão é a única coisa que cura a depressão no mundo é muito melhor a tarde a ver do que a tarde a ver pode ter serviço entendeu outro vinagre de maçã vinagre orgânico de maçã pega meio litro de vinagre de maçã orgânico um litro de água e duas colheres de sopa de melo de abelha sacode na vasilha e coloca na geladeira por cinco dias sem recheio para curtir começa a tomar todo dia de manhã de noite uma chica de café cheia que equivale a 50 ml de manhã e 50 ml de noite começará o início de sério vai levar eu peguei o exame essa semana o meu braço com 44% em 30 dias eu fiz o exame baixo e na depressão a minha sogra só de depressão tá tudo na beleza tem quase dois meses que tá tomando usando o braço experiência comprovada dentro da família vou estudar também a curriola e o bacari curriola madeira de água pro cerrado a caça daquela madeira a caça é da curriola curriola eu fiquei no campo é a mesma coisa então cheiro cheiro de molho pega 15 caçinhas daquela coloca dentro de uma garrafa pete e pega mais 10 caçinhas de outra madeira chamada pacari se encontrar pacari faz outra com viola pois é então pacari em vez de 15 da outra põe este d'água fecha em poucas horas ela já muda a água só pode começar a tomar manteiga geladeira só toma meia gica de café de manhã e meia de noite a gris a gris a gris vai recular e ele tenta em jejum tá eu estou falando isso experiência própria tem uma mulher lá em Brasília mãe que morreu que um vez que você foi fechou tomar a meleta ela tomava a meleta para controlar o diabetes tipo 2 ela conseguiu uma meleta a minha mãe infelizmente ela é muito disciplinada com alimentação ela usa ela usa esse anel sabe pra quê pra comer doce o dia ela já pra isso aí ela toma os dois para ser parente aí ela toma ela na pachada usa na geladeira pra poder ficar tranquilo na disciplina dela infelizmente gosto de coisa já dá não tem a meleta meus amores o último que eu quero deixar aqui facinho que vocês tem em casa que as vezes tem pessoas que iniciaram com analgésicos e tem um conflite que é inflamatório também o gengibre bem dentro está vendo meia palavra bem dentro fica aí picadinho meio tudinho põe a água ferveu meio litro de água filtrado ferve quando se unitar a água aí você coloca o frigide e tampa não deixa de tampar porque o óleo dele é volátil ele sai do ar da fumaça tampa marca 30 segundos de fervura só 30 e desliga tira do fogo põe em cima da pia deixa lá até você pôr a água por fora e sentir que já dá para beber a temperadura aí quando você deslantar você com cuidado deixa escorrer aquilo que está no fundo da tampa para dentro pôr no prato de louça deixa escorrer para dentro e volta você põe a garrafinha de meio litro e começa a tomar de 6 a 6 horas igual tomando o gesto de 4 a 4 a 5 horas de 5 a 5 horas tira a dor de uma onda eu já fiz essa pessoal dor de uma vez essa dor de coluna é muito mais saudável do que você fica usando a gesta e acaba marcando o coração meus amados a gente tem que mudar o fogo porque se não mudar o fogo paga o preço e precisa prestar atenção sair fora de produto transgênico não consuma produto transgênico é muito grave o que você faz o que você faz sobre o fogo farinha de centeio farinha de arroz tá e boa pode fazer tranquilo sem problema tá bom meus irmãos que Deus abençoe a mim e você nos guarde nos proteja e naquele grande dia que Jesus voltava não só nós nossos lares representados muitas outras pessoas possam estar orientadas sobre esse assunto e conduzidas aos pés de Cristo com saúde todo mundo vai ficar velho no dia mas que nós chegamos numa belice com qualidade de saúde com qualidade de vida que Deus adeus serve para você e Deus vai Santo Deus santificamos a tua palavra porque a tua palavra é verdade amém enche-nos do conhecimento do teu reino para que de fato sejamos simples como as povas mas astutos como a serpente amém que possamos te agradar fazendo do nosso corpo morado em Deus Santo Espírito amém conduza-nos prepara-nos para o teu reino e que naquele dia nós e nossos lares aqui representados sejamos contados entre os salvos amém te suplicamos agradecidos em nome de Jesus amém amém com as reis hoje a salvação frui tens desejo de escuridão banir abre amém 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 amém